MÚSICA É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração, o amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus, ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Não me posse da tua bênção, não me posse da tua bênção, não me posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, 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 que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. Oh glória, o seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo para cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres sem nos visitar Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória